Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Jorginho Vlogs trazendo pra vocês e antes de tudo quem não é inscrito já se inscreve no canal aí e ativa o sininho de notificações rapaziada do céu, vou falar pra vocês onde a gente tá tamo aqui em São Joaquim da Barra, no Racing 100-200 meia milha vou passar aí pro Fogueira, rapaziada, mano nós saímos de casa, mano, há milhares de aço, mano tamo aqui, já deve ser umas oito e pouco pra aí, oito e meia tamo aí agora, saímos umas cinco horas Fogueira aí mais ou menos aí, agora vamos mostrar pra vocês aí, ó o que que já tem já, é mostrar o que já tem no evento mostrar o que já tem montado já, porque os pilotos os pilotos ainda estão chegando ainda, tão organizando certinho então é isso aí, rapaziada, fica aí com o videom já não se esquece, deixa aquele likeão pesado pra nós ajudar, hein salve rapaziada, como vocês podem ver que nós já chegamos aqui no evento tô aqui, mano, e dei de cara com o que? olha isso aí, caminhando com o Alinho Superbikes o Guilherme tá ali também, tá filmando rapaziada, dei de cara com o homem agora cedo o homem acabou de levantar aqui, ó fazer ele dar um saldo pra nós chega aí, rapaziada, ó ó, já começou, já já começou o negócio, já as motos já estão é, aquecendo, já estão se preparando já deixa aí, rapaziada do céu mano, vai ter muito conteúdo pra vocês, velho não perca, velho e não se esqueça, se inscreve no canal rapaziada, vai ser conteúdo vai ser conteúdo pra caramba pra vocês segunda, guarda e sexta aí, rapaziada, ó hoje quem é aqui, ó tô com o homem aqui, ó hoje dá um salve aí, Paulinho aí, beleza logo cedo, hein, família logo cedo, já peguei o homem, já acordando já então é isso aí, rapaziada agora a gente vai se preparar a gente vai descer lá pra pista vamos mostrar vamos acabar de mostrar pra vocês aqui o evento descer lá pra pista pra já começar daquele jeitão até isso aí, rapaziada até já, já a gente vai descer lá E aí E aí E aí E aí Aí, rapaziada, como vocês podem ver, olha quem eu acabei de trombar aqui no evento aqui agora. Olha quem eu trombei, o Aviator. E aí? Só curtir o evento agora. O que você está achando já no começo do evento, o Aviator? Cara, nossa, tobe demais. O calor, ainda bem que veio o calor, porque o calor frio. Pelo amor de Deus. Tobe demais, mano. Aí, rapaziada. Daqui a pouco vai ver as motos acelerando. Aí, rapaziada, para quem duvidou que eu não ia conseguir falar com o Aviator, consegui, rapaziada. Ó, valeu, Aviator. Muito obrigadão, hein, mano. Agora tem que falar com o Rei agora, hein. Não, daqui a pouco ele sai. Ele estava dormindo. Ele falou que durou 3 horas da manhã. Nossa, aí é complicado, hein. Valeu, Aviator. Obrigadão, hein. Isso aí, rapaziada. Bora! Aí, ó. Olha a cara do Guiara. Então, rapaziada, vou trocar a câmera para vocês e mostrar como que já está o evento. Salve, rapaziada. Voltamos. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como está o evento. Vou mostrar aqui para vocês agora as motos. Ó. Ó. Se liga, rapaziada. Olha isso aqui. Só os canhão, só os foguetes. Olha. Você está maluco. Olha. É isso aí, rapaziada, ó. Aqui, ó. O pessoal já está aqui, já. Ó. Ó. Pus tão nervoso, hein. Ó. Orneteira. Aí o pessoal já se aprontando, já, ó. Dá um liga, família. Ó o projetinho que louco, hein. Você está doido. Ó. Você que a gente... Ó. Tu e tinha a turba, hein, rapaziada. Dá um liga aqui, ó. A turbina ali, ó. Você está doido. Você está doido. Aí, rapaziada, agora eu vou mostrar aqui o resto para vocês, ó. Aí, ó. Olha os caras já preparando, já, ó. Ó. E a moto do Renato ali, ó. Filma ela para vocês, rapaziada. A própria. A braba. A XJ. Turbo. A braba. Tão esperado na moto que eu falei para vocês, rapaziada. Eu soltei o vídeo lá no canal, hein. Antes que o Renato, hein, rapaziada. Dei o spoiler da moto dele e pronto. Antes que ele, hein. Você está doido. Oi, oi, oi. Bom dia novamente. Atenção, pilotos. Pilotos. Cheguei aqui na tenda do Som. Bem em frente à tenda do Reis 100. Só estou esperando o Murilo. Ele foi ali na portaria. Ele quer fazer um brilho para o pessoal. Vamos ver. Alguns já correram aqui. A gente vai passar. Ok? Então vamos. 10 quilômetros. Alço, piloto, piloto. Alço, piloto. Alço, piloto. Então é isso, rapaziada. Como vocês podem ver, esse é um pedacinho já do evento. Agora vai ter a reunião com os pilotos. Isso aí, rapaziada. Como vocês viram aí no vídeo aí. Como vocês falei com o Aviator. É isso aí, rapaziada. Eu estou aqui. Estou com o Renato Garcia. Consegui falar com o Aviator aqui agora. Agora a gente vai esperar que vai ter a reunião ali. Uns para o outro. Vai fazer o briefing. Para a gente cair lá para a pista. É isso aí, rapaziada. Até daqui a pouco. Aí, rapaziada. Logo cedo eu tenho já trambo já. Pessoal da Autogiro. Opa. Salve, rapaziada. Olha quem eu acabei de encontrar aqui, ó. Danilo Crespo. Salve. Bom, homem. Aí o homem aí, ó. Cadê o Felipinho? Filma o Felipinho ali, ó. Olha o brabo aí, ó. Olha o Felipinho aí, ó. E aí? Fala, homem. Fala, mano. Como é que você está? E aí, o que você acha do evento, Danilo? Bravo. Vem assistir o Rê? Aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Vamos lá. 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 Vamos lá.